E limpava cocô de cachorro. Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte, meu amigo, bom dia, eu sonhei que pegava o cocô do filho de uma conhecida com a mão e o cocô e eu botava no cantinho do muro, depois lavava uma área cheia de cocô de cachorro. Aí em frente do outro lado da rua tinha uma loja de roupas, aí eu pensava, não vai dar boa, não, com esse cocô aqui. Mas eu não sentia cheiro de cocô. Aí tinha uma mulher montando uma casinha perto e colocava as fatias de pão com recheio e eu comia um pedaço, era muito gostoso. Obrigada, gratidão, fica com Deus. Bom, muito provavelmente de que esse sonho está falando? Quando você sonha que vê bastante fezes de cachorro e ali tinha fezes de bebê também, então supõe que o contexto onde você está inserido é rico, é próspero, é cheio de oportunidades porque os bebês cães estavam bem alimentados, porque a prova é o cocô do bebê que você viu. E os cães também muito bem alimentados. Então, porque tinha muito cocô de cachorro, não quer dizer que é um ambiente que ele é próspero, as pessoas estão fazendo a vida delas. Elas estão com os empregos delas com os potenciais delas em plena utilização e aproveitamento ali. Então, quando você sonha que você está limpando as fezes de cachorro, isso sugere para você dar um repouso a si mesmo para que o seu astral possa se magnetizar positivamente a fim de atrair soluções que você está esperando. E muito provavelmente são soluções financeiras que estão esquentando a sua cabeça. Quando você sonha que está limpando fezes, provavelmente algum assunto que envolve dinheiro tem esquentado a sua cabeça. Então, o que convém fazer? Ir para a casa de um parente ou de um amigo onde você possa ficar muito em silêncio, que você possa sentir uma calma muito grande, uma tranquilidade muito grande. E se você puder sentir uma solidão também, para que você aquiete a você mesmo, para que você possa voltar-se para dentro de si mesmo, num processo de autodesligamento, por exemplo. Um processo de reset, autoreset, por exemplo. Porque no cotidiano, muitas vezes você não consegue fazer isso. Então, esse sonho, onde você vê fezes de cão e você limpa as fezes de cão, porque quando você limpa as fezes de cão, você gostaria de estar em outro lugar. E não ali cuidando de merda, com aquele cheiro, com aquilo... Você quer estar em outro lugar. É o que você pensa. Então, o seu subconsciente está propondo para você retirar-se um pouco. Fazer ali uma volta para dentro de si mesmo, um autoreset, um desligamento. Porque daí o seu astral volta a circular positivamente. Como se um antivírus tivesse passado dentro de um notebook, de um computador, e ele voltasse a trabalhar com todo o seu potencial. Você precisa fazer uma pausa ali, para que você volte a fluir as soluções. É aí que você está precisando e esperando. Porque você comia pão também, um pedaço de pão. O pão estava gostoso, o pão estava bom. Então, representa que você vai ter prazer ali, com soluções financeiras que estão se avizinhando para você. Mas seria bom que você fizesse uma meditação ali. E se desse de fazer essa meditação fora ali, do seu ambiente geográfico cotidiano, seria melhor ainda. De repente, você tem a casa de uma irmã, 10 quilômetros longe, onde você lá pode ficar no extremo silêncio. De repente, você dorme lá uma noite ou duas, saindo daquelas interferências ali, cotidianas, do seu habitat natural lá. E daí você passa a magnetizar novamente coisas positivas ali. Eu tenho a playlist, sonhos com fezes. Vou deixar aqui no card deste vídeo. Dê uma olhada, porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Eu tenho aqui embaixo, na descrição deste vídeo, um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todas as minhas playlists estão organizadas por ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca ágil e prática acerca dos sonhos que busca desendar e também por assuntos, a sua busca por assuntos como desenvolvimento interior, expansão da consciência e outros mais que eu tenho aqui no meu canal. Se você sonhou que limpava fezes de cão, faça essa experiência. Medite, faça um auto-reset, aquiete-se profundamente, volte-se para dentro de si mesmo. E, se possível, veja se você consegue fazer isso num ambiente diferente daquele habitual ali do seu ambiente cotidiano. Mas, é claro, num ambiente onde você vem a sentir harmonia e muita paz e muito silêncio também. Obrigado por o seu like, prezado internauta. Se inscreva no meu canal, eu te convido e já te agradeço, te agradeço de coração. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. E aí E aí E aí